Música Estamos aqui trabalhando mais uma vez no Casarão, fazendo uma geral, uma limpeza e o Senhor está nos mostrando o que isso daqui vai se tornar. E com certeza, daqui em um tempo, esse lugar vai estar lindo, maravilhoso e o poder do Senhor vai tomar esse lugar aqui de uma forma tremenda. O que Deus vai fazer aqui com outras pessoas, e eu estou participando disso, vai estar sendo algo muito gratificante. Quando a gente começa realmente a abrir o coração para a obra do Senhor, as coisas começam realmente a fazer sentido o porquê que estamos aqui. Eu fico muito alegre em poder participar desse projeto, que está no coração de Deus, primeiro e depois vem para o nosso também. É honra mesmo de estar participando de tudo isso. Música